e fala pessoal aqui é o Rafael do mundo e hoje temos uma temos uma notícia urgentíssimo o cientista destruiu o celular da bobozinha e ele tá inventando coisas de mim você acha que pode fazer com vocês tudo não e agora eu vou eu vou eu vou terminar o vídeo terminar o vídeo que eu tô que eu tô editando para poder poder mostrar para vocês é outra da 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 mestre de mão com a modificação chamada a moça do chapéu preto e depois o cientista agora tá de castigo o cientista ele vai receber muitos ataques na usla o tático muitas vezes porque porque não dá gente o cientista é totalmente diabólico e já destruiu as coisas eu não posso deixar agora a mãozinha e eu temos que esperar 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 quando o papai chegar e divertir com o celular o cientista não pode ficar desse jeito a gente tem que a gente tem que dar um jeito de destruir o nicho no teu groto na sendo que a gente não muda porque não dá a gente não dá o cientista tá pretencioso mas graças a Deus eles vão arrumar o celular e até o próximo vídeo que é o Rafael do mundo tchau meu Deus do céu mano como é que pode